E aí galera, aqui é o Fala, vamos pra aqui, vamos ter hoje com mais um vídeo pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, né, aqui com a França, no Millennium Down, nos dias modernos, a gente tinha acabado de conquistar o México, né, Peru aí, a gente conquistou, a gente anexou o resto do Afganistão, né, conquistou a Albânia e a gente vai conquistar muito mais, vamos lá então, já tá aqui justificando contra a Macedônia aí, que a gente também precisa, né, quanto mais território melhor, e, o que que é isso, o que que é isso? Ah, ok, a gente tem, a gente tem justificação de guerra contra muita gente, velho, você tá, é doido, mas bem, vamos lá então, agora se preparar, né, assim que a gente começar ali a invasão da Macedônia, vamos ver se a gente começa aqui na Bolívia também, pra gente ter aqui a América do Sul toda sobre o nosso comando, né pessoal, vamos lá então, assim, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, o que que é isso? China quer fazer um tratado de comércio, ok, tem um novo líder, a China? Olha, 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 o outro foi pro caramba, é, depois de tantas guerras, vocês mandaram o outro pro caramba, o cara iniciou umas 500 guerras, eles falaram, não, 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 pode deixar, mandou o cara pra porra aqui, Ai, 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 enfim, deixa eu ver que uma coisa, deixa eu ver se dá pra gente, dá, dá, ok, mais um core, mais um core, isso aqui, não sei se dá pra gente evoluir mais, é, não dá, porque é complicado, Aqui também não, opa, é, não, aqui, aqui dá, aqui dá, aqui dá, aqui dá, aqui dá, vamos evoluir então, a nossa agência de espionagem, como é que tá, tá melhorando? Ai, ai, tá complicado, complicado a situação, hein, complicado a situação, a gente não tem poder político pra influenciar mais esse país, não influenciava mais, ai, 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 não, daqui a pouco a gente vai ter sim de poder de comando também, sim senhor, sim senhor, Não tem um pouquinho que você tá acabando, mas cinco dias de aqui a gente vai realizar uma invasão em grande escala aí da Macedônia, mais cinco dias pessoal, mais cinco diazinhos, cinco diazinhos aí a gente consegue, E a gente ainda vai ter poder político suficiente pra poder realizar aí, né, fazer core, deixa eu ver, é, 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 isso aqui Aqui Isso Bora lá, ok, tá, a gente tá indo bem Isso mesmo, Macedônia Calma aí, calma aí, vamos esperar mais um Isso mesmo Parada militar, isso aqui Eu quero Aí, exato Vamos juntar o resto aí Eu já ia falar o resto do dinheiro, mas não O resto aqui do poder político pra gente anexar Macedônia quando der, e agora Rapidamente vamos começar a justificar na Bolívia Já, exato, logo aqui sim Na Bolívia, né, porque Paraguai, Uruguai Todo mundo, não sei o que Já começaram logo a comprar equipamento da Argentina Assim que a gente começou a justificar, é, Bolívia, já é tarde demais Se vocês não Fizeram um exército capaz até agora Não é agora que vocês vão, né Conseguir fazer alguma coisa aí minimamente Não é agora, fiote Não é agora Informo já que não é agora Se você até agora não fez Não é agora que você vai conseguir Ok, ok Isso Macedônia, nada pessoal, né, velho Nada pessoal Só quero interligar aí o meu território Nada pessoal O seu povo vai ser tratado com muita dignidade e respeito Que nem o povo francesco Quer dizer O povo francês também não é muito tratado como né Mas é isso aí, é isso aí O seu povo vai ser tratado bem Vai ser todo mundo tratado muito bem aí, né Dentro das condições possíveis, né Enfim Vamos pôr esse pessoal Aqui, né Exato Onde esses caras Se eles começarem a invadir as costas, velho Não quero saber, tá ligado Tipo, não me interessa 45 dias Ah, e esse cara aqui Ah, ele tava indo na Tanzânia, né Ok Assim que a gente começar ali no Coisa, a gente já Deixa eu fazer uma coisa Vou começar a anexar aqui também Menos um fantoche Tal, isso mesmo Né, começar a pegar aí território aí Do que era uma vez O que foi Uma vez o México Exato Bolívia, meu amigo A vida nem sempre é boa pra todo mundo Ah, eu tenho que chamar o Peru aqui Filha da porra aqui Isso mesmo Ok Agora, já que eu tô oficialmente Em conflito aí com o Peru Vou fazer o seguinte Primeiro Tanzânia, né Que a gente tem que expandir na África também Eles tão invadindo negócios com a China Que apesar da China ser o nosso aliado Eu não gosto muito dessa ideia não Tá ligado Não sou muito fã dessa ideia não Calma aí, deixa eu ver A gente Se a gente aceitar essas coisas A gente ganha influência neles Eu queria saber isso Ah, eles é ganha influência Meu ovo My eggs, velho Meu ovinho Meu ovinho Meu ovinho Isso é que não Isso é que não Deixa eu ver, gente Como é que a gente tá Deixa eu ver aqui Super potência A gente contribuiu 24.4 Por cento, velho Para a economia mundial Porra, velho A gente tá muito forte Muito rico Muito ignorante, velho É, Bolívia Como é que é Você vai desistir Né, porque não tem Velho, não tem Você podia comprar o equipamento Todo da Argentina e do Brasil Juntos Você não ia conseguir Você não ia conseguir Você não ia conseguir Para falar bem a verdade As divisões todas Do Brasil e da Argentina Juntas Podiam estar do seu lado Te ajudando Que cena mesma Ia tomar um pau Só para você ver Na posição em que você tá Ô, 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 Bolívia Só para você ver Na encrenca que você tá Deixa eu fazer Isso aqui assim 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 Por que que eu tô melhorando muito Aqui a Cuba Alguns de vocês podem estar Se perguntando Porque a Cuba, pessoal É a nossa base De operações principal Não só no Caribe Como aqui, né Em relação ao ataque Dos Estados Unidos Quando a gente for atacar Para os Estados Unidos Então a gente precisa Aí, né Da Cuba Como deve de ser A gente precisa da Cuba Como deve de ser Tanzânia Já tá preparada ali Tanzânia Mais uma vez, né Pessoal Nada aí, pessoal Nada Por favor, né Não leva isso pro lado Pro lado mal Mas Eu preciso Preciso do seu território todo É Não sei o que É Todo Todo o seu território Todo o seu território Território Todinho Todinho Esse aqui Acho que eu consigo Anexar por 150 Deixa eu ver Exato Tá vendo como eu sei Também, né Jogo esse mod aí Há 500 anos Já se não soubesse Porra Esse aqui Sim Exato Ai, ai Tanzânia Você também vai tomar Você tá ligado, né Você tá ligado Você vai tomar, né Tanzânia Tá ligado Você vai tomar Aqui no Jabiraska, né Nossa, os caras Tá indo muito rápido Eles avançam muito rápido Tá vendo, pessoal Tá vendo como a gente Acha depois que a gente Tá forte pra caramba Porque A gente começa a invadir Esses caras aí, né Como quem Velho Super forte Não sei o que Super É super grande Não sei o que Só que é o seguinte Se a gente fosse invadir Os Estados Unidos Por exemplo A gente não era assim Tão fácil, tá ligado Não era assim tão fácil Principalmente que eles Têm divisões do Canadá Aqui também na frente Já Estados Unidos Estados Unidos Velho Eu quero muito Expandir a porra Dos laboratórios Velho Muito mesmo Ok Bolívia Você não acha que já Passou da hora Desistir Não De Né Você não vai aguentar Só Só tá mandando Mais gente pra forca Bolívia Só mais gente pra forca Eu pedi 34 homens Foi o que eu pedi Dessas duas guerras Combinadas 34 homens Foi o que eu pedi Esses caras acham Ah não Se a gente Continuar lutando As noções do mundo Podem nos ajudar Quer dizer Foi literalmente Que a Ucrânia fez Na vida real E tão conseguindo aí Aguentar Pouco a pouco Mas Eu não acho que Isso vai funcionar Pra esses caras Que foram bem Verdade Para tentar Vamos começar A anexar Aqui o Peru 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 Esse aqui é nosso Também É Já pegamos Assim Tal Esse aqui sim E a gente vai ter que juntar Mais um pouco De poder político Pro resto Ok 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 Nada mal A gente tá Muito 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 Bem Aqui A gente já pode Anexar o resto Aqui sim que pode Exatamente Exatamente Malaui já não existe Também Deixa eu ver Quantos fantásticos a gente tem É um monte Por causa da Por causa da Do México A gente tem que anexar o México Velho Rápido Por que o Peru Tá com um símbolo comunista Que tá mal feito Por uma criança Ô Nova Zelândia e Austrália Estão quase ficando Independentes Não posso permitir isso Não posso permitir isso Vou anexar mais um pouco Quem que tá ficando Mais independente aqui A Nova Zelândia Tá quase Nova Zelândia Eu não posso permitir isso Você sabe né Você sabe que eu não posso né Assim que a gente puder A gente tem que anexar A Nova Zelândia pessoal Pelo menos metade Pelo menos metade Pra depois A re-invasão Ser mais fácil Isso aí não pode acontecer não Velho Não podem ficar independentes não Não, 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 não 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 Que sim Pega, pega, pega Vou mandar esses carinhas Tudo lá pra Europa Pra ajudar lá É velho Eu tenho esses caras já preparados Ainda nem começaram né Porra velho Tô boiando aqui Tô boiando total Ah não vai pra que isso Boiando total Velho Aqui Bolívia Já foi né Paraguai Paraguai meu amigo Paraguai meu amigo Até me custa fazer isso Até me custa Mentira, mentira Até me custa fazer isso Mas né A vida do jeito que ela é né Velho A gente Eu não faço as regras né Velho Eu não faço as regras Até faço Até sim Sou eu que faço as regras É verdade Mas é né velho A vida é assim A vida é assim A vida é assim Paraguai A vida é assim Nossa velho América do Sul E os Estados Unidos Não tá achando estranho Que a França virou Anarquista do nada Até agora velho Os Estados Unidos Não interferiu com a gente Só porque é a França né Só porque é a França Quer dizer Esse ponto também Se eles interferisse Provavelmente eles iam tomar Um tapa Desgraçado né Eu ia acabar com a Nato Em dois segundos Aqui na Na porra da Da Europa E Ia acabar aí Ia acabar né Depois com o Enzo ali Ali já acabou É É o Paraguai né Deve ser o Paraguai Deve ser o Paraguai 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 Desculpa lá Desculpa lá né Eu não queria tá fazendo isso Mentira de novo Mas né Tem que ser Aqui Vamos já justificar Aqui na Iugoslávia 20 diazinhos 20 diazinhos Pra realizar Uma nova escala Contrato privado Não sei o que Vamos ver isso aqui agora Ah Tem que chamar a porra da Bolívia Senão não dá né Novo governo na Alemanha Ou impressão minha Ah não Houve outro lugar aí Que teve novo governo Foi a Polônia Não sei Não sei Não sei Só quero que esses caras Saiam da Nato Isso aqui seria da hora Isso aqui seria de interesse Isso aqui seria uma vitória República Checa Não tava na Nato Você não tava na Nato Meu amigo Vai tomar então Assim simples Assim simples Vai tomar então Vai tomar então A gente ainda tem que invadir a Noruega Também né Normalmente Pra depois a gente pegar a Suécia Ali Finlândia Não sei o que Né Depois ver se a gente pega Esses caras aqui Que é tudo fantoche de Da Estônia Ah a Estônia tem esses dois aqui Agora que eu vi Ué a Estônia pegou A Lituânia e deixou a Letônia What? Não entendi nada Mas pronto A gente vai invadir aqueles ali depois também E a primeira facção Com a qual a gente vai lutar Pessoal É a facção da Rússia Que eu acho que é Que a gente consegue derrotar Assim mais fácil Junto com a China E também velho A gente vai ter que dividir Um pouco o território com a China Pra ser bem sincero Não gostava muito Dessa brincadeira não Mas Vai ter que ser Vai ter que ser Velho Eu lembrei A gente tem que Juntar poder político Pra anexar A porra da Nova Zelândia E tudo mais Lembrei Lembrei Vamos anexar aqui Calma aí Ainda é fantoche isso Isso aí Vamos Vamos anexar Esse pedaço aqui primeiro Exato Isso aqui Por enquanto não dá Ou será que dá Se não der A gente Dá pra Austrália né Dá Dá Ok Nova Zelândia Já não é mais um perigo Deixa eu ver aqui Exato Agora é Austrália Austrália que é o perigo Agora Austrália Você não fica independente Velho Não faz isso Não faz isso Você tem linhas aqui Austrália Você nem me falou nada né De boa De boa Já trato disso Terência artificial avançada A gente fez E muito sinceramente Eu não sei o que mais Que a gente pode fazer Que a gente tá meio Estagnado Mas não é por nossa culpa né Porque a gente já tá Muito evoluindo Na tecnologia tudo Então né O que dá pra fazer Nada Aqui É Austrália Você ainda queria ficar Com essa zininha né Só que não Tô vendo Tô vendo aqui Vou pegar mais esta aqui também Dá licença aí Tal Exato Então não tem mais porra De linha nenhuma né Austrália Você não brinca velho Não brinca com fogo Não brinca com fogo Você vai se queimar Austrália Querendo ficar independente De tudo velho As ideias Ui 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 Vamos começar lá Agora na Yugoslávia Nossa pessoal Impressão minha Cada episódio que passa A gente tá cada vez mais Avançando forte A gente acabou de fazer Esse cara super mais OP E aqui como é que tá No Paraguai Daqui a pouco Ele sai pro caramba Opa Novas eleições Ali na Islândia Logo quando eu vou ver Logo quando eu vou lá Verificar o que que aconteceu Ok Bem Próximo vai ser A Argentina aí Que tá extremamente Fraca pro tamanho Que ela tem Porra Argentina Porra Argentina Você me desiludiu Velho Outra vez Porra Enfim A gente tá justificando Contra alguém Não Então vamos justificar Contra a Argentina 20 dias 20 dias Sem senhor Sem senhor Sem senhor Sem senhor Ah eles ainda não chamaram o fantoche deles pro conflito Ok 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 De boa Ah eu queria tentar Ah eu queria tentar Ter anexado aquele carro Não deu Anexado não Feito o encolamento Ah já chamaram Já chamaram Ok Agora faz o seguinte Faz o seguinte então Faz o seguinte então Reposiciona aí todo mundo Exatamente E agora invadir tudo Que a gente ainda tem mais gente pra invadir hein Tem aqui a república checa Transfere dinheiro aí que a gente é rico Isso mesmo Bora lá Bora lá Bora lá Opa Opa Ah a gente tá Já tá evoluindo Isso mesmo Pensei que por um segundo Pensei que a gente tinha esquecido Mas não Não Tudo controlado pessoal Tudo controlado Tudo controlado Edson Nossa a gente vai formar o novo império romano Mas você tá doido Dá pra gente já formar alguma coisa ou não Finalmente ou não Ou dá pra gente contratar mais divisões aí Bem-vindas 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 Eu queria formar alguma nação Cadê? Aqui Não dá pra fazer nada velho Vai te tomando Só uma Só uma isso Pronto vai pra defender então Também Opa Acho que a gente ainda vai conseguir Não Não aceitei a oferta sem querer Decentralização Decentralização Sempre A gente Né É o que faz mais sentido A gente é Um pouco anarquista Daqui a pouco Ao sentir o poder de comando A gente vai anexar o resto da australia Exatamente Parada militar Dá licença aí Tal 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 Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Esses caras aqui estão em conflito com alguém até agora Né? É que é Indonésia e Timor-Leste Até agora não foi nada feito lá Ai, ai, ai Eu adoro tanto isto Ai, 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 ai Nossa Aquilo ficou tudo dividido E claro que eu quero os barquinhos todos, né? Trinta e sete que a gente produziu Mais treze Mais cinco Nossa, a gente tá A gente tá É poderoso, hein? Aqui, velho Só pra não tá perdendo tempo agora Faz isso aqui assim Põe, põe Isso mesmo Deixa eu ver se dá pra gente anexar aqui qualquer coisa Dá pra anexar isto Pra que sai isto Ih, mais este pedacinho, será? Dá, 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 dá Ok, ok Nossa senhora O que que eu fui fazer, velho Ai, ai Mas é, eles estão destinados a ficar assim Mas é isso, pessoal Sim, senhor, hein Sim, senhor Gostei Gostei aqui Esse episódio foi muito Muitíssimo bom Muitíssimo bom A gente conseguiu fazer muitas coisas aí Boas A gente conseguiu avançar em tudo É Tanzânia ali Tudo, velho Nem me lembrei ali Burundi é o próximo, né? Burundi é o próximo Bundinha aqui Bundinha é o próximo E esses caras estão onde? É Aqui República Checa É o próximo, né? Pra gente expandir a nossa fronteira com a Alemanha Que a gente sabe que a Alemanha é o principal carinha danato aqui na Europa, né? Então Isso é bom Isso é bom Né? E é menos um que tem chance de entrar na União Europeia ou na NATO Ou lá o que é, né? Mas é isso, pessoal Nossa, esses caras até hoje em Guerra Civil Você tá doido? Eu não consigo fazer nada até agora Mas é O resto da Austrália a gente já vai anexar daqui a pouco também Né? É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo E, né? Vamos anexando depois os outros também Por ordem que a gente foi derrotando eles Pra eles não ficarem independentes Mas é isso, pessoal É isso Nem sei qual é que pode ser o nosso foco dessa vez aqui Mas eu acho que pode ser aqui Que isso aqui ficou engraçado, velho Acho que pode ser aqui Calma aí Vamos só tirar os caras daí Vamos só tirar os caras daí Só pra Velho do céu O que que eu fui fazer, velho O que que eu fui fazer Ai, ai Ó Justificação da Da A gente ainda já tá pronta Mas é isso, pessoal Então vou estar fazendo o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui Espero muito mesmo Que tenham gostado Tá? Como eu gostei Valeu, falou Fui